Bolinho de chuva Em uma vasilha, bata o ovo, o leite e o açúcar. Acrescente a farinha de trigo aos poucos e continue batendo. Bata até ficar homogêneo. Adicione o fermento em pó e misture mais um pouco. Agora com a ajuda de duas colheres, coloque porções da massa para fritar em óleo quente. Deixe os bolinhos fritando, dourando dos dois lados. Alguns viram sozinhos e outros não. Se ele não virar sozinho, você dá uma viradinha nele para dourar dos dois lados. Retire eles do óleo quente e coloque em uma travessa com papel toalha para escorrer. Para finalizar, polvilhe um pouco de açúcar e canela se desejar. Se você gostou deste vídeo, clique em gostei e inscreva-se em nosso canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho